Pais abençoados de Jesus, no livro de Gênesis capítulo 19 versículo 26 diz E a mulher de Ló olhou para trás e convertiu-se numa estátua de sal Porque assim temos que vigiar em tudo o que vamos enfrentar em nosso dia a dia Mas lá no livro de Mateus capítulo 10 versículos 32 diz Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus E no livro de Mateus capítulo 15 versículo 17 ao 20 diz Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre? E depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem Porque o coração procede em maus designos, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia São estas coisas que contaminam o homem Mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem Mas é bom você antes de comer o que? Lavar as mãos Para evitar germes, bactérias e ser infectado por alguma coisa não muito boa para o nosso corpo Mas no livro de João capítulo 15 versículo 17 diz Isto vos mando que vos ameis uns aos outros E no capítulo 16 versículo 33 de João diz No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo Jesus Cristo já venceu o mundo E assim nós cremos Lá no capítulo, no livro de Atos capítulo 19 versículo 36 diz Ora, não podendo isto ser contraditado Convém que vos mantêis calmos e nada façais precipitadamente Que nós pensamos bem antes de fazer e praticar No capítulo 20 do livro de Atos versículo 24 diz Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Para testemunhar o evangelho da graça de Deus E no versículo 33 diz De ninguém cobiçais prata, nem ouro, nem vestes No livro de Apocalipse 22 versículo 12 diz Eis que venham sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir A cada um segundo as suas obras O serviço cristão tem um fundamento Jesus Servir foi o que Jesus fez todo o tempo Ele mesmo disse Tal como o filho do homem que não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos E servir-nos com tanto primor que nos deu a vida por completo Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Como diz Filipenses, capítulo 2, versículo 5, 8 Em Mateus 20, 28 Jesus serviu integralmente com sacrifício pleno Paulo é um exemplo de uma pessoa que entendeu que servir no reino Implicaria em grande sacrifício Inicialmente o apóstolo foi esclarecido por Jesus Eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome Como diz Atos 15, 16 Anos depois de sua chamada está esclarecendo aos corintios Que a semelhança de Jesus era um homem de dores E totalmente comprometido com o serviço no reino de Deus São ministros de Cristo? Falo como fora de mim E ainda mais em trabalhos, muito mais Muito mais em prisões, em açoitos Sem medidas, em perigos de morte Muitas vezes 24, 5 vezes Recebi dos judeus uma quarentena de açoito Menos 1, 25 Fui três vezes fustigado Com varas Uma vez apredejado, como diz 2 Coríntios 11, 23, 25 As marcas da cruz que levamos conosco Tem entre eles a marca das dores do serviço comprometido Ninguém escapa dessa realidade com o serviço do reino do Senhor Ou tudo é, ou nada O lema de CT Estúdio era assim Só Jesus Cristo é o Deus E Jesus Cristo, ele morreu por mim Então não existe por você também Sacrifício grande demais que eu possa fazer por ele A história de Santos De Santos não diz bem o significado Que se sacrificar pela obra do Senhor Durante a blitz do nazista sobre Londres Em 1940 Matthew Santos recebeu um telegrama Do gabinete de guerra britânico Declarando que o filho dele, David Estava desaparecido E considerado morto O relatório provou ser verdadeiro Com o coração partido Santos escreveu no verso do telegrama Tudo o que tenho e tudo o que sou Sobre a realidade, a lei da sua vida E o que nós viemos a aprender aqui Com esta pregação, ministração Da igreja evangélica congregacional É que o que? É que sou entregue a Deus Para o seu serviço Pouco depois de tomar conhecimento Da terrível notícia Santos recebeu o telefonema De alguém com um lembrete Sobre um compromisso importante A caminho do seu compromisso Santos passou por uma igreja antiga E abandonada E observou uma placa que dizia Para a venda em leilão Entrou na igreja para orar Antes de prosseguir E sentiu-se impressionado Adquiri-lo e restaurá-lo Como casa de culto Sem que ele o soubesse Outros homens André Jackson também Tinha visto a placa E decidiria comprar o prédio Para transformá-lo Na galeria de David D'Angelo No dia do leilão Ambos compareceram Santos havia preparado Um documento Com um lance formal Pela propriedade Mas em seu luto E estado mental confuso Entregou o telegrama Do gabinete Da guerra Em lugar do lance O leilão Leu o telegrama Em silêncio Bem como A mensagem de Santos Dedicando a Deus Tudo o que era Finalmente Quando todos os lances Haviam sido abandonados Ele anunciou Que a igreja Tinha sido vendida Por Matos Santos Que havia apresentado O lance mais alto Quando perguntaram Como o leiloeiro Leu as palavras No verso do telegrama Foi exatamente ali Que eles compreenderam Que os presentes Concordaram com a decisão Do leiloeiro Se queremos servir a Deus De fato É necessário O sacrifício Por completo Em seu serviço Não pode ser Nada menos do que isso Lembre-se que para Cristo Não foi nada menos do que isso Lembre-se que Mesmo você com falha Com pecado Com erro Venha mesmo assim Servir a Jesus Cristo Que com certeza Ele vai mudando Sua vida aos poucos E assim mesmo Se humilhou Tornando-se obediente Até a morte E a morte de cruz Infelizmente Nesses últimos dias Damos mais valor Aos nossos interesses Do que aos interesses Do Senhor Jesus Que até Jesus Cristo Deixou claro Que deveríamos buscar O reino de Deus Em primeiro lugar Buscá-nos em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas Como dizem Mateus Capítulo 6 Versículo 33 Com isso Estamos tornando claro Para nós Que a vontade de Deus Deveria se revelar Em nossas vidas Que não decidimos Andar ansiosos De forma alguma Pois o Senhor Sempre haveria De cuidar De nossos interesses E necessidades O problema é que Quando damos maior atenção Aos nossos interesses As nossas vontades Anseios Sofremos consequências Inesperadas Mas eu digo É errado você dar interesse Aos seus desejos Desejos e vontades Claro que não Mas dê interesse Também aos desejos E vontades Jesus na sua vida Mas jamais deixe De correr atrás Dos seus interesses E vontades Que a cada dia Mais e mais Nós possamos Pensar e refletir nisso E eu até convido Os irmãos Aqui presentes Comigo Que possam também Fazer uma visita Na pregação Desse pastor Que foi Do coração de Deus Para o seu coração Pastor Jerônimo Leão Igreja Congregacional Eu agradeço aqui Por essa oportunidade Eu, Rodrigo Pastor ali Da Igreja Assembleia de Deus Da OR1 Aqui no Imbura Recife, Pernambuco, Brasil Que Deus sabe Que eu não quero muito Ter a responsabilidade De ser um pastor Mas eles me chamam De pastor Mas eu prefiro Ser aquele irmãozinho Ficar lá no banquinho Sentadozinho Com a Bíblia na mão Só louvando o hino Cantando Lendo a Bíblia E pronto Irmão Pode se levantar Para ler a Bíblia Pode sentar Eu fico lá sentadinho No último banco No meu cantinho ali Vivendo a glória E a glória E a glória E a paz De Jesus Cristo Eu agradeço Por essa oportunidade Agora e para todos Sempre Não deixe de visitar A nossa igreja Nossos cultos Os cultos que realizamos E as pregações também Todo dia pregamos As palavras de Deus E as pregações Em todos os ministérios Em todas as igrejas Já pregamos E continuaremos a pregar Na igreja prebiteriana Na Euxadai Na congregacional Na Casa da Bença Na missão evangélica Na igreja mundial Na igreja mundial Na IABV Na Euxadai Na Assembleia de Deus Na Igreja Batista E tantas outras igrejas E ministérios Estamos aqui para servir E pregar para o mundo O mundo O povo Que está afastado De Jesus De Deus E até também Para o povo Que está dentro da igreja Porque muita gente Está dentro da igreja Pensando que é crente Mas muitas vezes Está até mais afastado Da igreja De Jesus De Deus Do que aquela pessoa Que está no mundo Praticando erros Vícios Drogas Cigarro Bebidas Alcoólicas E etc Estamos aqui para que? Para orar Interceder e buscar Por todos eles Agora e para todos sempre Amém O que é isso? O que é isso?